Vai, a gente vai começar a segunda parte agora Então, todo mundo muda É, a gente já tinha começado, né? É isso aí, galera Estamos aqui na segunda parte da... Peraí, peraí, eu parei de filmar Nossa, então agora eu vou ter que deletar os movies Ué, eu acabei de fazer... Espera, quando eu falar... Quando eu falar 3, 2, 1, é isso... Tudo bem? O meu já tá gravando, o meu já tá gravando Espera, então... Vamos lá Gravar Então, galera, estamos aqui na segunda parte da nossa Guerra de Shedstone Como não tem muita coisa pra falar agora Tem mais coisa pra falar no final Então, quando o Anacura contar até 3 A gente vai estar autorizado a colocar mais blocos por mais 20 minutos Então, pode contar aí 3, 2, 1... Vai, vamos lá Vamos lá, mutando o... Aqui, galera, eu já... A gente já fez a primeira parte aqui, né Aqui, você taca aqui Dessa as cachoeirinhas, abre a porta Vamos seguindo para a nossa segunda parte do nosso castelo Eu vou pensar o que eu vou fazer Vamos primeiro fazendo o pis Enquanto eu penso o que eu faço Vai Oh, shit É... Let's go, motherfuckers Let's go, motherfuckers Aqui eu trabalho de noite e noite e dia Porque não pode parar o serviço Eu pensei aqui em fazer Umas crafting tables automáticas E é isso que eu vou começar fazendo Aqui, vou fazer umas crafting tables automáticas Não vou fazer nesse primeiro Vou fazer a partir desse 3 crafting tables Não sei pra que, mas vou fazer Pegar as crafting tables aqui Crafting table Conectar as crafting tables Colocar todas em delay 4 Porque eu vou precisar de um certo delay Aqui Vocês vão ver que eu vou colocar Uns 2 de delay Pra dar tempo de eu chegar no castelo E tudo ficar pronto O droga Beleza Eu coloquei os ripeters errados 1, 2, 3 Sim, tá bom Deixa eu dar uma olhada, né Eu vou Deixar ele Ligado Vamos ver se eu acerto Acertei Abriu E aí vamos ver se Subiu o redstone Não Não Feio O que houve Será Já tinha um bloco aqui Agora Eu vou Abrir Eu não sei o que está acontecendo Eu já sei E é porque aqui Como está invertido Está tudo invertido Então lá eu tenho que inverter também Tá dando confusão aqui de novo Mas Não tem nenhum problema Vai Aqui eu coloco uma Tocha Aqui eu coloco um bloco É o contrário Aqui eu coloco Tocha Pronto E aí eu vou colocar umas Cadê redstone lamp Colocar aqui Umas redstone lamp Colocar Um Três De cá E três De cá Beleza 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 E essa A restante que eu Tirei daqui Eu vou colocar Aqui Aqui Galera como no primeiro vídeo Eu não vou falar muito Nesse vídeo Porque eu estou me concentrando Mais Pronto Pronto Três Conectadas E eu vou ter que colocar um bloco E aqui eu coloco Outro Seria mais fácil fazer isso Estão me enrolando tudo aqui Beleza Todas estão ligadas Aqui Vão subir Algumas Negócio de livro Acho que Estante de livro E vai ter Umas aqui em cima Aqui Vai ser aqui Aqui E aqui Aqui E aqui E aqui Acho que Estas de cima aqui Não vão precisar Vou colocar Um vez disso Eu coloco uma Red Sun Lamp Cadê? Cara Estou fazendo um calor Aqui Hum Achei Um Dois Três Beleza Vai ser o cantinho Da leitura Bem boiola Fazer a mesma coisa Que eu fiz lá no outro Tá Fiz Ô droga Vou pegar essa conexão Aqui Três repeaters Beleza Beleza Bloco Tocha E aqui Passo mais Red Stone Um Um Nossa Não entendi porque que essa aqui não desligou Por que que essa desligou e a outra não desligou Cara Que complicação Parou de funcionar mano Ai Tá um lado funcionando e um lado não Tem bugado Agora vamos ver se tá certo Fechado Abre as pontes Aquela lá não abriu não tem problema Esse que ligou esse aqui não Ai Tchau 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 Agora eu acho que tá certo Aleluia Agora vamos Tampar aqui Ai que barulho chato velho Galera foi mal aí se eu tivesse com esse barulho aí que tá tendo obra aqui perto de casa E eles ficam fazendo esse barulho Oh droga Shit Depois eu coloco esse teto velho Ai tô me atrasando de novo 15 minutos já eu não vou conseguir terminar Vamos pra Parte Pra finalizar Finalizar essa parte aqui Eu acho que devia fazer mais um tempo Mas se esses moleque vão querer Eu acho mas Depois eu vou falar com eles Aqui Aqui E aqui Deixo um espaço de 2 O trem tá torto mas não tem problema Beleza Agora a gente coloca as escadas Quatro Quinze minutos Cara Meu relógio tá parado Pensei que tava Funcionando Até agora não Não falaram nada Eu vou deixar Por conta do runner falar Porque meu relógio tá parado Eu pensei que ele tava rodando Então Talvez De tempo Cara Caso não é que eu pulei Ah tá Fazer que eu tinha pulado Fazer essa conexão aqui Tá ficando um Uma Merda Meu castor Porque eu estou fazendo muito rápido Mas Eu vou tentar fazer ele ficar bonitinho Galera Espero que vocês gostem Do meu castelo Vamos conectar Do lado Do outro lado Beleza E esse eu vou conectar Vamos lá Tô com raiva disso Não tá Ir Não O outro lá tá indo bonitinho Esse aqui não vai Esse lado aqui Tá problemático Deixa eu ver Deixa eu ver onde que essa Fils tá ligada Nossa senhora Deixa eu ver onde que essa